Coloca devagar. Vai metendo que uma hora vai entrar. Menos? Pelo amor de Deus, uma hora dessa da manhã? Querida, eu tô fazendo o passo a passo da costura, que eu gosto de fazer tudo com música. Amor de Deus, que capacete? Que capacete esse? Ah, que eu vim de bike e táxi, porque eu não preciso pagar. Ah, não acredito! Eles trouxeram tudo de graça? Não, eu tive que dar uma segurada no guidão. Ai, mãe. Aqui, deixa eu te falar. Olha lá, cara lá. A Keziana, nova namorada do Canário. Foi só a Suery meter o pé, ó, Canário fez a fila andar. Mas é igual fila do auxílio-desemprego, né? Que não adianta de porra nenhuma, porque mudou a galinha pela franga. Olha lá a franga. Tô ouvindo, hein, graça. Que bom, que ela não é surda. Que bom da porrada. Ouvindo, tá? Aham, tá bom. Tanto de porra não é esse aí? Meu sono. E que tanto de silicone é esse aí? Pode ser grossa, amor. Grossa não, tudo que ela tá sabendo. Meu Deus, amor, essa vez é uma pergunta. Sabe o que é, Keziana? É que minha mãe tá trabalhando de costureira numa roja de calça. Agora tu acredita que ela não traz uma calça pra nós? Eu tô andando igual a Emília, querida, toda arremendada. É a Emília com a cara da cuca? Pô, mãe, eu só queria uma calça, uma só. Eu queria fazer uma lace na minha chubaca, eu não posso. Porque um cabelo 100% natural é caríssimo pra você cuidar. Uma cola de lace é caríssimo pra você colar. Eu quero fazer o quê? Legal, hein, graça. Legal que você tá trabalhando, né? Aham. Também tô. Que bom. Tô de home office. Ah, é? Só justinho que isso daqui é black jeans. E não é home office. Você é home office. Quer um antes de sair de homem aqui dentro? Mãe. Tá bom? Mãe, falando sério agora, pode aproveitar que tu tá trabalhando e me dá um dinheiro aí pra eu fazer minha sobra séria? Que que é isso no meio da tua cara? Minha sobra séria. Então tá pronta. Ai, mãe, tô falando sério, mãe. Agora eu tô namorando. Agora eu preciso estar bonita pra eu poder acompanhar a beleza do vilso. Oi, me chamou. Delícia cremosa da minha vida. Não fica preocupado com um negócio de beleza, não, que já tá pau a pau vocês dois, tá? Eita, dona graça, a senhora não fica falando desse jeito na frente de minha noiva, não, viu? É desrespeitoso falar de sexo assim, sabia? Desrespeitoso é vocês fazendo sexo, meu Deus do céu. Ai, tu não sabe de nada, tá, mãe? Que a gente quer que os olhos, querida, são uma janela da alma. É. Então tua janela tomou um estilhaçado aqui dentro. Olha aqui, bristini. Não, mamãe te ama. O quê? Deixa eu te ficar assim. Aqui, ó. Pede pro teu homem pagar tua sobrancelha. Ih, bristini. Não vai dar não, viu? Que eu só recebo dia 5. Ai, nem adianta, que dia 6 já acabou o dinheiro. Que pobre é assim, né? Não, mas a senhora vai falar uma mensagem aí. Dia 7 eu, às vezes, tenho até 50 reais. Mas você não me preocupa não, viu, bristini? Que quando eu estiver nas paradas de sucesso... Ah, mas peraí, Carti, que agora só te faltam os de sucesso, Carti. Que as paradas tu já achou? Ai, mãe. O que foi, mãe? Tá passando mal? Não, o celular tá vibrando aqui no meu peito. É... É o alarme pra eu saber que já tá na hora de eu trabalhar. Tem que pegar no meu excedente da costura. É... Não vai querer crescer em cima de mim pra mostrar pros homens que se manda que não vai fazer escama mancita, não. Tá bom? É ruim, quer me botar no paredão que coloca. Eu tenho uma carreira linda lá fora. Ah, mãe. É uma palhaçada? Eu, hein? Corta essa. Olha aqui, não tem nada no fogão. Olha lá. Aqui, ó. As quatro boca vazia. E o Maicon não faz, porque a boca dele tá cheia, né? Sabe se... Sabe se... Ai, mãe, eu vou desmarar. Também tô morrendo de fome. Eu preciso comer. Daqui a pouco minha pressão cai. Se cair, tu pega. Não deixa no chão, não. Vocês deixam tudo no chão. Não tem empregado aqui, não.